No último final de semana, Poços de Caldas registrou duas ocorrências policiais envolvendo armas de fogo. Uma pessoa chegou a óbito. A presença e a circulação de armas preocupam a população. Eu acho que quando a população se vê no direito de andar armado, pode acontecer muitos imprevistos no trânsito e tudo mais. Então acho que arma nunca é bom. Eu acho que tinha que ter uma maneira de inibir mais pessoas com uma arma, por exemplo. Eu acho que devia dificultar quanto mais para a pessoa não ter acesso a arma de fogo. No sábado, a Polícia Militar do Meio Ambiente de Poços de Caldas apreendeu um arsenal com 166 armas. O capitão Emerson Araújo destaca a importância da denúncia anônima para a localização dessas armas. Durante esse período de safra, a Polícia Militar do Meio Ambiente e a Polícia Militar como um todo tem aumentado as suas ações na área rural. E principalmente a gente no meio rural, a gente tem procurado fazer muito contato com produtores, com os moradores. E nesse dia especificamente nós recebemos a informação de que um cidadão, um fazendeiro que colecionava cerca de 190 armas, ele seria alvo de alguns indivíduos aí, quanto mais na prática de delitos, de crimes, que estariam de olho nessas armas. Então imediatamente nós levantamos as informações, fizemos contato com o morador, passamos a situação para ele. Ele até nos recebeu muito bem, então nós fizemos a apreensão das mesmas e encaminhamos para a Delegacia de Polícia Civil de Guaxupé. O advogado Juliano Zappia esclarece as consequências para o indivíduo que for preso por porte ilegal de arma e o agravamento da pena caso haja o disparo e a ocorrência se transforme em homicídio. Se o porte de arma de fogo for de uma arma de fogo de uso proibido, ou por exemplo, uma arma com numeração raspada, as penas podem chegar a 12 anos de prisão pro caso desse porte de arma. Uma tentativa de homicídio, então você vai ter o crime de tentativa de homicídio. Aí você não tem mais a questão do disparo, né? O disparo de arma de fogo é um crime de perigo. Então se a pessoa utilizar uma arma e cometer um homicídio, se ela tiver nas condições pra que o homicídio seja qualificado, por exemplo, a traição mediante emboscada ou meio que impossibilitou a defesa da vítima, esse homicídio vai ser qualificado e aí vai sujeitar o agente a uma pena de até 30 anos, que vai ser somada com a pena do porte ilegal de arma de fogo. Ainda segundo o capitão Araújo, a pessoa que possuir uma arma de fogo precisa estar com ela regularizada e armazenada em local apropriado, para que ela não caia em mãos erradas. O local onde a gente encontrou as armas era um local ainda precário, então assim, uma pequena porta, um pequeno cômodo de fácil acesso, então ela oferecia uma facilidade assim para quem invadisse no futuro aí a residência. Então a gente orienta as pessoas que têm armamento, seja de forma regular, principalmente de forma regular, que verifique a situação dessas armas, de acomodamento, para que elas não venham a cair nas mãos erradas. A advogada Michele Castro explica em qual situação uma pessoa pode adquirir e possuir o porte de arma de fogo. A posse da arma de fogo, a aquisição da arma de fogo, ela pode ser feita por qualquer cidadão que faça o requerimento junto à Polícia Federal e comprova os requisitos previstos no Estatuto do Desarmamento, que são vários. Então o que fique claro para o telespectador é que o direito de possuir a arma é um direito de ter a arma apenas na sua residência ou no seu local de trabalho, e não para andar com a arma por locais públicos, de forma externa. O porte já é bem restrito, a nossa legislação de armas é bem restrita com relação ao porte. O porte seria o direito de andar com a arma em locais externos. Esse direito só é concedido a membros dos órgãos de segurança, das forças armadas e carreiras específicas que precisam da arma de fogo. Com a imagem de Márcio Pinto, reportagem de Letícia Fagundes.